Agora, vamos ajeitar essa sobrancelha, que a sobrancelha é a moldura do nosso rosto. Esse lápis que eu estou usando é um lápis da Ruby Rose, de sobrancelha. A cor dele é C1, tá? C1. Não muda, né? Quando você contorna a sua sobrancelha, fica tão lindo. Não, 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 aqui não. Não muda, não muda. Por enquanto, eu uso da Catarina e Rio, que é o que eu tenho, que é de sobrancelha também. Gente, o gel, ele cobre os pelos brancos, tá? O lápis, ele pinta a pele. Ele cobre os buraquinhos que tem na pele, da falta de pelo. E o rímel, ele cobre os pelos brancos, tá bom? Quem tem pelo branco na sobrancelha, precisa de um rímel e tem de várias tonalidades. Você escolhe a cor que mais se aproxima ao tom do seu pelo, tá? O ideal é esse. O ideal é esse. O ideal é esse. O ideal é esse.